O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico afirmou que no momento não existe risco de falta de suprimento de energia neste ano. De acordo com o comitê, ações específicas podem ser necessárias por causa da distribuição dos volumes armazenados. Cabe ao Operador Nacional do Sistema Elétrico a adoção de medidas adicionais para preservar os estoques nos principais reservatórios do país.